Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer maionese caseira. Maionese verde, né? Que a gente conhece, aquela maionese de hamburgueria. A maionese deliciosa e muito fácil de fazer. Como base, gente, eu vou medir aqui a quantidade de óleo que eu vou utilizar para fazer essa receita tão fácil de maionese caseira. Eu vou usar 350 ml de óleo. Eu medi porque eu posso colocar um pouco menos ou também posso colocar as 350 ml de óleo. Eu começo colocando aqui no copo do liquidificador 3 ovos inteiros. Vou bater primeiro só os ovos. E agora vou colocar 4 dentes de alho e vou bater mais um pouco. Aqui eu tenho um pouco de cebolinha e um pouco de salsinha. Pode estar colocando só a salsinha ou só a cebolinha. Eu vou colocar nessa maionese caseira cheiro verde. Vou cortar aqui grosseiramente. É só para dar uma triturada aqui no copo do liquidificador. Não precisa cortar em pedaços pequenos. É cortar desse jeito, ó. Só para a gente colocar aqui no liquidificador. E também vou bater agora o cheiro verde. Prontinho. Bati durante os minutinhos. Vamos agora acrescentar o sal. Sal é a gosto. É uma pitada de sal. Vou colocar também pimenta do reino. E orégano. Só esses 3 temperinhos que eu vou estar utilizando nessa maionese caseira. E aqui eu vou colocar novamente para bater todos esses ingredientes. E o óleo sempre deixa ele por último. O óleo é o que vai dar aí a consistência da maionese caseira, né? Essa maionese verde aí que a gente está fazendo. Vamos adicionar agora o óleo aos poucos. Vai colocando e ela vai começar a pegar a textura da maionese. Pode estar colocando o óleo todo, né? 350 ml. Ou você pode colocar até chegar aí na consistência desejada, né? Da sua preferência. E já está pronto, gente. Olha que fácil. Essa é a maionese caseira, né? Maionese verde de hamburgueria. Aquela que a gente vai na lanchonete. E ela não pode faltar. Fica deliciosa. Olha só a consistência dessa maionese. Prontinho. Terminei de colocar na vasilha. Vou adicionar só umas folhinhas de salsa aqui. Para dar uma diferença. Olha que linda, gente. Fica boa de verdade. E se você preferir, igual eu vou fazer dessa forma. Vou pegar toda essa maionese. Rendeu bastante. Eu não vou utilizar tudo no mesmo dia. Eu vou colocar ela em saco de sacolé. Eu tenho aqui em casa um saquinho um pouquinho maior. Eu acho bem mais fácil, né? Para poder estar guardando ela na geladeira. Olha só como que ela ficou no saquinho. Então foi isso, gente. Não esquece de deixar o joinha para me ajudar. Eu vou ficando por aqui. Beijão para você. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.